Música Balarinha Música Que foda foi essa moleque Música Esse é o menino que dá o cu Música Música Tá bem aí mano? Gafeta de boca Música 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 Meus queridos, é o seguinte, tamo aqui de volta Em mais um vídeo de bike, tamo de BMX É claro né, tamo na pista aqui em Novo Hamburgo E a gente vai jogar um game Eu, o Lucas e o Felipe O Instagram deles aparece aí na tela aí, quiser seguir eles lá E o meu também, tá aí na tela também, então vai lá e segue Tá, a gente vai jogar 0 em 1 agora, pra vingar e começa 0 em 1 0 em 1 Lucas é o primeiro, pá Eu sou o segundo, ele é o terceiro O que você vai mandar? Switch Fibble Easy, bora Tá, agora é minha vez, vou mandar 180, drop e pra full cap Música 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 Ai, que bosta Música 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 Vai, você ai meu garoto Switch Fibble 3 meia lá naquele caixote Switch Fibble 3 meia no caixote grandinho ali Pô, valeu essa merda? Pô, ficou uma bolsa, mas tá bom Melhor que o teu, porra Top bar do cachotinho Peraí, maluco Caralho Tá, minha vez, eu vou mandar um Drop 3 mesmo, cachotinho Vai, é o Felipe que manda agora, o que tu vai mandar? Vou tentar um novo Nossa Vou mandar um 180 pra Ralph Keb Bar no cachotinho É isso aí, sou eu, agora vou mandar Não sai do teu IP lá na 45 Errou Eu não acredito que tu errei isso Manal subindo, manal descendo Manal subindo, não sei agora Errou Sweet, feeble, easy Ralph Keb Bar Errou Errou Oi, falou crente? Pensa nas de base, cara Vai, cara O caixote é todo torto O caixote é todo torto Vou falar com o pedeiro que é pra nivelar essa merda Sou eu Sou eu, eu vou mandar de novo, manda um site do IP lá Errou Eu vou usar a desculpa da pista, a pista é ruim Igual o Lucas falou, é tudo torto Errou O Felipe disse que ia mandar a mesma da anterior Mas ele errou, tá? Manda, Lucas, é você Mandar a mesma, só que do outro lado do caixote Agora não tem desculpa da pista torta Errei Sou eu, vou mandar agora, eu dou um site do IP De novo, se eu não acertar agora eu não tento mais não Errou Vai enfiar essa graça da farrapa no fute também Porra, torta do caralho A torta que o meu pinta, essa porra Se vou, easy no caixote Take, sweet bar no chão Vou mandar um hang 5, só que com um pé no pedal no caixote Hang 5 and in foot Tomar no cúbia E agora? Agora tem o BI Olha, eu não sei mandar essa porra nem o Felipe, então Tô com o BI, ele com o BI Tá, vou mandar uma bem simples agora Manual 780 no caixote Tô cansado, é por isso Ó, o Felipe disse que vai mandar manual 780 Fake bar Errou Caralho Caralho, o moleque tá escoachando, cuzão Caralho 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 É o seguinte, nesse momento eu já tinha saído o game, mas eu não tinha gravado o que eu tava com o BIK antes E... só que na edição que eu fui ver agora Então eu já tinha saído o game, só que a gente continua aí e vocês verem o resultado final daqui a pouco Vou roubar a manobra do Felipe, tá, vou mandar manual subindo Manual descendo, segura Sobe de manual, bar spin Errou Qualquer bar, roubando a manobra do Lucas também Errou Caralho, os dois com o BIK e o Lucas vão atacar aquela manobra de saideira, moleque Que só vai, ó, o sorriso do garoto Eu vou ficar tentando um nozibarda ali naquele caixote Vou tentar de novo a nossa sagrada, beleza? É a segunda vez que vou tentar, vai ser chato tentar de novo Mas manual, manual, é... já sabe, vambora Fala nosso amigo Felipe Eu, vai nem crentear igual Vambora, comer Agora o Luquinha vai tentar de novo a manobra é muito foda-slash-slash-slash-shicka dele E ele vai vim Viu como é que é bom? Capeta de vaca Capeta de vaca Vou mandar fibo manual ao bar spin Beleza? Ô Felipe, manda outra coisa, tu vai me tirar do game assim logo? Você tem que dar uma letra Não, 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 manda outra coisa, na moral Ah, qual é, Felipe? Porra, Felipe Porra! É que eu não sei essa porra dessa manobra Então eu tenho que zoar pra ver se eles erram Vai lá, Lucas Capeta de vaca Eu vou subir aqui de bar spin e vou descer de teu hipo Ota porra Morreu! Nossa Tá bem aí, mano? Caralho, a queda foi muito cabulosa, mano Você é louco, velho Ah, o cara é macho, mano Nem arranhou, filho É que é bodybuilder, porra Tá Tá, eu saí do game e ficou o Lucas e o Felipe Eu troquei os nomes, tá? Esse aqui é o Lucas Tá, o Lucas vai mandar novo e baixo de novo O Felipe vai mandar a mesma coisa que o Lucas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pôrreu! Sweet feeble, rough care manual Tá 180, daí rough care baixo Ah, eu fiquei perfeito, mano. Eu meto no Alibara aqui. Eu meto no Alibara aqui no caixote. Felipe, vai trocar de manobra. Vou fazer SwitchPeg 180 ali, né? SwitchPeg 180 no corrimãozinho. Que bule gostosa, tá deslizando. Ai, meu Deus, ele está putinho, galera. Ele está putinho com a manobrinha dele. Isso é uma bichona! O Felipe vai mandar o Novo Zibar? Será? Essa é a questão. E o Lucas ganhou o jogo. É nóis, gente. O vídeo ficou por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Se inscreve no canal. O Lucas ganhou o jogo. O Lucas ganhou o jogo. Legenda Adriana Zanotto